A sua felicidade mora bem perto de si. Ela está nos momentos com a família, nos encontros com os amigos e no sorriso das pessoas de quem gostamos. A felicidade só precisa de um sítio confortável para viver a seu lado. E em Luanda existe esse lugar. O Ginga Cristina é um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte para a sua família viver com a segurança e a tranquilidade que Viana tem para oferecer. Com uma infraestrutura moderna e prática, o Ginga Cristina possui uma ampla área de lazer, quadras polidesportivas, playground, salão de festas e um espaço fitness de última geração. E você pode ter tudo isso por apenas 82 mil quanzas mensais. Vem a conhecer as nossas condições especiais de financiamento. Ginga Cristina em Luanda. A sua felicidade mora aqui. Realização GENI Angola. Vendas pró-imóveis. Doce, oito, seis, nove, oito, seis, seis. 6,25 Ganhe 6,25% ao ano aplicando as suas poupanças em dólares Super Poupança BFA Começa o ano a ganhar Queres ir à praia? Pergunta a Nádia também Oi, a Carol, vamos à praia, queres vir? Não, estou farta de praia Fui ontem com o Rui e sempre passava uma mulher Ele ficava a galar Os homens são todos iguais Foi o que eu lhe disse Mas ele não teve o descreamento de responder Os homens são todos iguais Mas o problema é que vocês mulheres são todas diferentes Com o Trio Unitel escolhas as duas pessoas com quem mais falas E pagas sempre apenas 10.8 quantas por minuto Trio Unitel é para família e amigos Unitel, o próximo mais próximo A Ana foi de feiras para o Brasil com o marido e os dois filhos Assim que viram a primeira monta A Ana quis logo um vestido que viu de um estilista famoso Já o marido quis fazer um passeio de moto 4 Os amigos tinham lido que era relaxante Os filhos pediram por um conde de gelado com todos os sabores Na altura de pagar, a Ana não teve medo e pagou da maneira mais simples que existe Quem tudo quer, tudo tem É por isso que o BIC vai oferecer aos seus clientes novos cartões BIC, Visa, Platinum e Gold Com o novo chip de segurança permite-lhe pagar e receber em todo o mundo Sem problemas nem preocupações Banco BIC, crescemos juntos Ganhar tão fácil Só no BAI Rendimento a campeão é no BAI e agora com taxa de 10% A mais atrativa do mercado Você aplica e saca BAI, investimos em si Nesta segunda no Fantástico Duas modelos brasileiras filhas de imigrantes japoneses toparam o desafio Elas foram a toque para vestir a moda de rua que faz o maior sucesso no mundo inteiro O Fantástico apresenta as comidas e bebidas mais exóticas do verão 2008 Você já ouviu falar em sorvete de tomate com erva doce e de casca de goiaba com alecrim Max Geringer fala sobre o problema que aumenta no Brasil O trabalhador que tem medo de sair de férias porque acha que o outro vai pegar seu lugar Nesta segunda no Fantástico O que é o problema? 2, 2, 6, 9, 8, 6, 6. 6,25. Ganhe 6,25% ao ano aplicando as suas poupanças em dólares. Super Poupança BFA. Começa o ano a ganhar. Gente, tem lugar da casa que seja mais a cara da dona que a cozinha? Se é grande, se é pequena, se for Itatiaia, então, tem a laranja. Moderna, chique, super atual. Botabá, fina, elegante, sempre impecável. A verde, pra quem não perde nunca a esperança e nem a calma. A vermelha, linda, provocante, pra quem é romântica. É, todo mundo tem uma Itatiaia que é a sua cara. Tá esperando o que pra achar a sua? Cozinhas Itatiaia. A vida acontece aqui e acontece do seu jeitinho. Ganhar tão fácil, só no BAE. Rendimento campeão é no BAE e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAE, investimos em si. Márcio Santos deixou o Brasil em 2005 para trabalhar no exterior. Ele já foi garçom, motorista e vendedor. Márcio continua no exterior. A família dele continua no Brasil. O que acontece no Brasil afeta todos os brasileiros. Não importa onde você esteja. Você deixa o Brasil, mas nunca deixa de ser brasileiro. A vida é uma grande estrada, cheia de bons e maus caminhos. Há momentos em que é preciso correr. Outros, em que sabe bem andar mais devagar. Ou que vale a pena parar e apreciar o momento. Nesta viagem, é bom saber com quem podemos contar. Por isso, estamos juntos. Para melhorar o serviço aos nossos clientes, a Toyota de Angola abriu mais uma oficina no Morro Bento. É Luanda. Toyota de Angola. O seu antegênero. Ganhar tão fácil, só no BAE. Rendimento campeão é no BAE e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saca. BAE, investimos em si. Tudo o que a gente faz, faz com carinho. Como se fosse para a família da gente. É por isso que nossos produtos têm sempre um gostinho especial. São leves, crocantes, fresquinhos, como se estivessem acabado de sair do forno. Vocês pensam que o segredo está aqui, né? Não. Está aqui. Balduco, da família Balduco para a sua família. Ganhe 6,25% ao ano aplicando as suas poupanças em dólares. Super poupança BFA. Começa o ano a ganhar. A Ana foi de férias para o Brasil com o marido e os dois filhos. Assim que viram a primeira montra, a Ana quis logo um vestido que viu de um estilista famoso. Já o marido quis fazer um passeio de moto quadro. Os amigos tinham lido que era relaxante. Os filhos pediram por um conde de gelado com todos os sabores. Na altura de pagar, a Ana não teve medo e pagou da maneira mais simples que existe. Quem tudo quer, tudo tem. É por isso que o BIC vai oferecer aos seus clientes os novos cartões BIC, Visa, Platinum e Gold. Com o novo chip de segurança, permite-lhe pagar e receber em todo o mundo sem problemas nem preocupações. Banco BIC. Crescemos juntos. Com o Trio Nitel, escolhas as duas pessoas com quem mais falas e pagas sempre apenas 10.8 quantas por minuto. Trio Nitel é para família e amigos. O Nitel, o próximo mais próximo. Ganhar tão fácil? Só no BAI. Rendimento campeão é no BAI e agora com taxa de 10%. A mais atrativa do mercado. Você aplica e saco. BAI, investimos em si. Toda terça. Caramba, são eles. Você vai rever os melhores momentos das loucuras que essa turma aprontou para você abrir aquele sorrisão. Essa festa vai pegar fogo. Toda terça, você vai se divertir para valer com o Cacete Planeta. Urgente! A mais atrativa do mercado. A mais atrativa do mercado. A mais atrativa do mercado. A mais atrativa do mercado.